Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brinde figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Sem boa nem hoje o caralho, sem boa nem então vem Vem menor então pega logo a manobra de skate Você é Romeu, minha Julieta, top e a obra do Shakespeare Aí, menor seu bando de frente, agora você arruma uma treta Você é o Romeu Punheta, porque nunca é Julieta Aê parceiro, minha rima é rara Você é branquinha assim ou dá caro leite na tua cara, porra Aí você quer confrontar Você na rima parceiro aqui, nunca vai me ganhar Tá falando putaria, mano, então toma Bater um pau na tua cara, pé preto de amacama O bagulo tá sério, então você vem que vem Meu mano, cê sabe notícia, ele tá foco, tu nunca vai ganhar Aê parceiro, você falou que eu não vou além Mas eu vou te matar e vou te mandar direto pro além Você entendeu o trocadilho Tá ligado, mano, já chego fazendo aqui, doutor nutrilho Eu vou pra além, eu mando o clima Vou encontrar meu pai e vou ficar te zoando lá de cima Aê, pai, que moleque otário Tá achando que é MC Johnny, isso aqui é fraco pra caralho Aê, minha mãe, achei o moidão, não é que trabalho Tu é que nem teu pai, teu talento, tudo imaginário, porra Aí o teu agulho é muito sério Se tá ligado, mano, eu mostro aqui o meu critério Nossa, porque seu talento tá incrível Nossa, tá muito incrível Tá tipo um quarteto fantástico Só que o cosplay é a mulher invisível E o meu irmão tá saindo agora, mano, agora você arrumou a treta Esse é o rumo, mano, o capitão Julieta Aê, meu amado, fala que eu não sou o homem, eu não comi a Julieta Eu sou o capeta e vou te apresentar o tridente de perneta Aí o bagulho é sério, mano, deixa aqui falar Você tenta comigo, parceiro, eu não vou ia confrontar Aê, meu amado, eu não sou o capeta, só que eu não sei que sou Porque na minha casa eu só pego um irmão E o bagulho é muito sério Se tá ligado, mano, eu mostro aqui o meu critério Cadê que tu pega a minha irmã? Meu amado, eu vou entrar no colão, tu não pega a minha irmã Tu é o capeta, só que eu não sei que sou Porque na minha casa eu só tenho um irmão E o bagulho tá sério, meu amado Eu mando na folhinha Tu é capeta, pega a alma e contou como as anguinhas E aí, meu amado, você aqui é chifrido Essa rima tá mais manjada do que fajado Que menos chistudo, porra Aí você quer me bater, meu amado Você não tem o proceder, você não vai me vencer Aí, meu amado, eu falo pra tu na real Você é demônio, você é feio pra caralho E tu é sobrenatural O bagulho tá sério, eu tô além do natural Você é feio pra caralho, projeto de sexo anal Aí, meu amado, eu chogou pro Dima É sobrenatural, pai, feiro, aqui é minha rima Você não vai nem aguentar, é comigo Tu tá ligado, mano, você vai correr perigo Tu rima mal pra caralho, então não se ausenta Menor, te bato tanto, simpa a plateia, joga água denta O bagulho tá sério, cristalha é perro Tu é feio e cheio de dente, você é um campo inferno Aí, meu amado, corta, corta Joga a mão no cabelo dele, porque eu preciso de conta, corta Aí, meu amado, seu cabelo tá grande, tá cacete Aí, tu tá ligado, mano, não ando aqui, é de jeito Aí, meu cabelo, corta, 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 corta Você é virgem pra caralho, por favor Uma xoxota, um bagulho assalho Só que ninguém te quer Meu amado, namorado, tu não passa do Zé, mané Tá bom Vamos lá, vou tá saindo a última metalha da primeira fase Comentários Não fala da voz Você também rima, é Não fala da voz Palabra de Shakespeare, ninguém gritou É, Romil, Romil E MC Que nos reversas, MC Romil Barulho, quem gostou da rima, do freestyle e do MC Romil Barulho, quem procura da rima, do freestyle e do MC Que luxo Que luxo